Comidão, Comidão, chegando, hein? Eita! Mais uma pamparra na Avenida a Brilhantal de Filipe de Paramirim Paramirim, Bahia, chão, hein? O negócio aqui estourou estourou essa de a quarta pamparra Amo, babá! É muita p*** que é muita p*** E o partido aí é f***, hein? Contadinha! E aí 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 E aí